Bem, povo abençoado, eu queria compartilhar um pouco a respeito desta conversa que o Senhor tem tido com a igreja, a respeito da gloriosa vinda do Messias, e nós sabemos muito bem, povo abençoado, que o Senhor agora falou, e é como se Ele agora intensificou a conversa. Ele desencadeou uma conversa muito séria a respeito da gloriosa vinda do Messias, e despertando e avivando o coração dos homens, de que o tempo está correndo e o Messias está vindo. E que a vinda do Messias será uma realidade para esta geração. E que é uma grande bênção poder ser esta geração. E agora eu quero colocar isto, que nas conversas que nós tivemos, Eu quero focar particularmente em duas delas. Em uma delas, vocês ouvem que o Senhor me leva a um lugar onde há uma reunião. E naquela reunião de avivamento, onde o Senhor me levou e eu estava ministrando, Eu vejo também o outro profeta andando lá. E naquele tempo, Eu também vejo as pessoas, eu posso ver as pessoas, eu posso ver as pessoas, Então eu posso dizer exatamente onde será aquela reunião. E então, em qual país que é. E então, em um momento, naquela reunião de avivamento, Eu digo para os obreiros, para os obreiros se sentarem. Se vocês forem lá atrás, na internet, onde nós postamos esta profecia, A respeito da gloriosa vinda do Messias, Você vai ouvir agora, que em um ponto daquela reunião, Eu digo para os obreiros se sentarem, Para ficar sentados e pegarem os seus cadernos e também ouvirem. Eu digo para os obreiros ouvirem, para se sentar e ouvirem. Em vez de ficar de pé e ficar conduzindo as pessoas para o lugar onde elas devem se sentar, Eu disse para os obreiros, para também se sentar e receber a mensagem, a instrução do Senhor. E imediatamente, após os obreiros se sentarem assim, o arrebatamento acontece. E eu vejo pessoas partindo. Neste tempo, nesta ocasião em particular, O Senhor me faz ficar aqui na terra e eu os vejo sair da terra. Eles saem da terra, eles vão para cima, para o céu, e o arrebatamento acontece. O arrebatamento dos santos, dos santos santificados. A vinda do Messias, o glorioso retorno do Messias para a sua noiva. Esta conversa tem sido ininterrupta, contínua, implacável. Desde que o Senhor lançou estes dois servos neste percurso, Para preparar o caminho para a gloriosa vinda do rei, o Messias. Então eles partem, mas eu vejo que algumas pessoas ficaram, alguns bispos ficaram. E também alguns pastores aqui e ali, e algumas pessoas ficaram. Então isto para mim tornou-se uma grande fonte de preocupação. Quando o Senhor me trouxe, me mostrou esta profecia, como ela iria acontecer. E em uma outra conversa, uma segunda conversa, a respeito novamente do arrebatamento da igreja, do ajuntamento dos santos, o rapto da igreja gloriosa. O arrebatamento acontece, e então é surpreendente. Trevas profundas e absolutas fecham a terra. Cobrem totalmente a terra. E nós sabemos muito bem, povo abençoado, que a igreja, nós lemos em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, Ele diz, vocês são a luz do mundo. Então eu entendi muito bem, quando eu acordei daquele sonho, que depois que o arrebatamento acontecer, Então, trevas absolutas, densas, a terra é mergulhada em profundas trevas. Total escuridão. A escuridão cobre a terra. E enquanto eu estava me preparando agora para partir, para deixar o país. Eu estava me preparando para o grande percurso agora, para a segunda fase desta missão. Mas eu vejo os dois profetas indo embora agora. E então, naquele tempo, eu fiquei chocado que algumas pessoas estavam me seguindo. Alguns bispos estavam me seguindo. E eles estavam dizendo, meu Senhor, meu Senhor, está muito escuro. E eles estavam batendo os seus pés nas pedras. Eles estavam andando e tropeçando e oscilando. Foi muito ruim. Está muito escuro, eles disseram. E eu estava indo embora e dizendo, não, eu preciso ir embora agora. Eu tenho que ir, eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir, eu tenho que partir agora. Mas, meu Senhor, está muito escuro, está muito escuro, nós não podemos enxergar. E quando eu olhei, eu vi alguns bispos e algumas pessoas que também tinham ficado. E eles também estavam gritando para mim. Eles estavam gritando para mim, que estava escuro demais. Mas, entre as pessoas que eu vi que ficaram. Além destes três, ou mais ou menos três bispos que eu vi. Talvez houvessem outros atrás de mim, mas eu vi estes três que corriam na minha direção. Mas, entre as pessoas que eu vi novamente, em todo aquele lugar que ficaram. Estavam os caluniadores. Pessoas que realmente me caluniavam e eu, na verdade, os conheço. Há pessoas que caluniam o ministério destes dois profetas, e eu os conheço. Então, eu vi que eles ficaram. Eles estavam correndo para mim e dizendo, por favor, ajuda-nos, está escuro demais. Entendem? Então, há esta narrativa. E a terceira narrativa é quando o Senhor me mostra o Messias vindo. E a glória do Senhor, quando Ele vem, engolfa todos os horizontes da Terra. E eu compartilhei isso em Lima, Peru, eu compartilhei em Lima, Peru, eu compartilhei na Europa, em todos os lugares. Quando Ele me faz cair no chão e rolar no pó. E eu comecei a arranjar os meus dentes e a gemer seriamente. Para poder simbolizar, emular os cristãos que ficaram. Que não serão levados no arrebatamento. E a grave, grave agonia que vai consumir o coração deles. Consumir o coração deles. Consumir o coração deles. Quando eles ficam e os outros foram. Que consumiu a expressão deles, consumiu a vida deles, quando eles ficaram e os outros foram. E hoje eu quero falar sobre aqueles que perderam o raptamento. Então, hoje eu quero falar a respeito daqueles que vão perder o arrebatamento. Porque eu acho que a lição mais importante que vem destas três conversas que eu compartilhei hoje. E eu sei que Central Park será a mais histórica conferência. Que estes dois profetas já fizeram desde que o Senhor os enviou. Porque? Porque naquele lugar também me será permitido. Para agora compartilhar esta profecia muito sensível. A profecia da gloriosa vinda do Messias. Quando o Senhor me trouxe e eu fiquei diante do trono de Deus. Diante do trono de Yahweh no céu. E naquele lugar ele me deu a instrução e a profecia. Que essencialmente resume e engloba toda a missão até a vinda do Messias. E naquela profecia vocês veem que João Batista vem do trono. Ele vem e fala comigo e dissolve em mim. E agora vocês veem que são dois ministrando. Tremendo, tremendo. No trono João Batista vem e fala comigo. E então ele anda na minha direção e então ele se torna parte desta missão. E ele anda na minha direção e desaparece dentro de mim. E agora vocês veem que eles estão ministrando dois profetas. E agora vocês veem que estão ministrando dois profetas. Tremendo, tremendo. E então naquele tempo o Senhor também me mostra. Vem, deixe-me te mostrar o que está prestes a acontecer. E então ele me leva a Israel. E eu vejo lá as mudanças de liderança. E vocês veem agora que esta mudança de liderança está se cumprindo. Mas é claro, Benjamin Netanyahu I e Benjamin Netanyahu II. Benjamin Netanyahu I e Benjamin Netanyahu II. Até que eu dei aquela profecia no dia 2 de abril de 2004. Então Benjamin Netanyahu I e Benjamin Netanyahu I e Benjamin Netanyahu I e Benjamin Netanyahu I veio para um governo de direita. E então repentinamente ele aparece em cena. E então as pessoas começaram a entender que esta profecia da linha do tempo profético de Deus já está se cumprindo. E agora vocês veem a mudança de liderança acontecendo em Jerusalém. Mas lembrem-se que o Senhor me leva de volta até a sua sala do trono e me faz ficar diante do trono. E então ele abre os meus olhos e eu posso ver o Cordeiro sentado no centro do trono. E então as minhas vestes ficam gloriosas, transfiguradas. E então o Cordeiro, o glorioso Cordeiro veio até mim. Depois das mudanças de liderança que entraram e saíram em Israel, em Jerusalém. E então o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o glorioso Cordeiro, o enorme Cordeiro. Muito glorioso, super glorioso. Tudo ficou mais glorioso, eu me tornei mais glorioso. Ele vem até mim e ele vem até os meus pés. E quando ele chega até os meus pés, então ele olha para cima, na direção dos meus olhos, assim. Então eu fui trazido de volta à Terra. Então, em Central Park, Nairobi. Eu irei pela primeira vez compartilhar sobre esta conversa. Eu vou compartilhar a respeito desta profecia tão sensível, tão nevrálgica. Porque vocês sabem que cada profecia a respeito da gloriosa vinda do Messias. Cada profecia bíblica gira em torno e gravita ao redor de Israel. Todos deveriam saber isto. E parece que as coisas estão se movendo. Há uma aceleração profética se movendo mais rapidamente. Então, Central Park será muito, muito histórico. Porque isto será compartilhado lá. E eu também vou compartilhar a respeito de O dia de Melquisedeque é conhecido como O Dia da Luz. Nessas conversas, o Senhor disse, Eu estou vindo, diz o Senhor. Então será uma conversa muito pivotante, muito histórica em Central Park, que está vindo. E a conversa recente, Quando a pessoa do Espírito Santo fica de pé na frente destes dois profetas. E ele diz, brevemente a igreja vai subir. E então ele apontou para cima e eu vi o céu. Então Central Park será muito histórico. Mas nesta noite eu quero simplesmente observar a mensagem que o Senhor está entregando hoje. Que algumas pessoas vão ficar. E ele está dizendo isso antes do arrebatamento acontecer. Significando que há uma intenção, há um objetivo para esta conversa. Para que ele possa despertá-los para que ninguém fique. Para que seja dada a todos a chance de entender que algumas pessoas vão ficar se eles brincarem. Se eles brincarem com esta graça que foi tão duramente conquistada. A salvação de Cristo. E se eles não andarem em retidão, eles vão ficar. E o propósito é alertá-los para que eles não fiquem. Então eu quero olhar hoje. Aqueles que vão ficar. Aqueles que vão perder o arrebatamento. Os cristãos que vão perder o arrebatamento. Eles estão na igreja hoje. Eles estão na igreja agora. Eles estão adorando ao Senhor. Em outras palavras, dentro da igreja há duas congregações nesta hora. Há aqueles que serão levados e aqueles que vão ficar. Eu já vi aqueles que vão ficar. Mas que grande privilégio despertá-los. E dizer para eles, cuidado. Tenha cuidado agora para que você não fique. Caso contrário, você vai ficar. E é nisto que eu quero focar. Os cristãos que vão perder o arrebatamento da igreja. Então eu voltarei para vocês aproximadamente em cinco minutos. Mas eu estou dizendo que eu vou voltar para vocês. E eu agora vou focar naqueles que vão ficar no arrebatamento. E eu acho que esta é a mensagem mais importante para ser entregue nesta hora. Jesus pregou tanto a respeito do inferno. Ninguém pregou tanto a respeito do inferno do que Jesus pregou. O próprio Senhor Jesus pregou tanto a respeito do inferno. Como um alerta. Como um alerta para que as pessoas não vão para o inferno. Para que as pessoas não vão para o inferno. E é por isso que hoje eu quero falar a respeito daqueles que vão ficar. Para que as pessoas não fiquem. Então nos próximos dez ou quinze minutos eu vou voltar. E então nós vamos lidar com este aspecto muito importante. A respeito da gloriosa vinda do Messias. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.